Dona Maura, primeiro, a senhora vai estar aqui para ser recebida como membro, para se ligar ao corpo de Cristo através do Ministério Mudança de Vida, mas a senhora disse que a senhora foi do Ministério há cerca de 20 anos atrás, 20 anos atrás, a senhora, a sua família e uma época que a senhora diz uma época boa, uma época abençoada que a senhora mesma diz, nós fomos plantados aqui, nós fomos plantados para dar fogo, o que aconteceu? Por motivos banais, meu ex-marido, na época a gente era recém-convertidos e meu ex-marido não sabia, ele nunca se firmou, aliás até hoje não se firmou ainda na presença de Deus, tanto é que hoje eu já sou separada, faz quatro anos, e de quando nós saímos daqui, eu fui na conversa dele, sempre fui muito levada, não tinha a visão que eu tenho hoje, não tinha discernimento, a busca particular como eu tenho hoje, e isso acarretou muitas coisas, perdi muitas coisas, inclusive a família, mas graças a Deus, Deus me tocou para voltar, me disse que é aqui que ele me levantou e é aqui que ele vai me levantar de novo, e eu voltei. A senhora disse que escutou nitidamente Deus falando isso com a senhora, você foi plantado e eu te plantei lá para você dar fruto lá, e enquanto você não voltar, você não vai dar fruto. Sim, dessa forma, ele usou a bispa no dia 12 de fevereiro, aí falou nitidamente, não adianta você buscar em lugar nenhum, foi lá que eu te levantei, é lá que eu vou te exaltar. Aí foi quando eu tomei a decisão para voltar, e no dia que eu voltei, no dia 19 de fevereiro, Deus usou o Senhor para falar que, desculpa gente, Deus usou o Senhor para falar que tudo isso que eu estava passando era um testemunho do Senhor, e todas essas que se afastaram de mim, Deus me ia usar para que, precisassem de mim, e isso aconteceu ontem, eles precisaram de mim, e eu pude estender a mão para ajudar. E eu senti muito forte a resposta do Senhor, né? Domingo eu estava aqui, conversando com o Senhor, a minha perna já estava machucada, eu machuquei na outra segunda, para mim foi só uma luxação, mas o Senhor viu que eu não conseguia caminhar no domingo, né? A minha perna foi piorando, eu precisei voltar para o hospital, aliás, eu fui para o pronto-socorro de lá, eu fui diagnosticada com trombose na minha perna, a minha perna estava endurecida, gelada, e o médico falou que era uma trombose mesmo. Eu fui para o hospital no domingo à noite, só que eu carrego o óleo comigo, né? Aí eu, a minha filha estava comigo, ela falou, mãe, a tua perna está muito gelada, eu falei, não, filha, Deus vai resolver. Eu cadei o óleo, o ungir, determinei que aquele mal saísse, e clamei o sangue de Jesus. Na segunda, quando eu fui fazer o exame de manhã, eu tornei a ungir, é que o resultado do exame não deu trombose, é simplesmente uma luxação mais séria, e eu quero louvar e agradecer o nome do Senhor, porque o diabo tem tentado me derrubar, mas ele não vai conseguir, porque Deus é comigo. E como o Senhor tem pregado, a bispa tem pregado, nós temos que servir ao Senhor de todas as formas, não importa o que aconteça, Deus tem que ser prioridade na nossa vida, e é o que eu tomei a decisão. Amém. A atitude dela foi uma atitude espiritual, inteligente, porque ela disse ainda que ouviu a mensagem de Noemi, que saiu fora da direção, sem orar, sem buscar, se deveria sair para ir para aquela terra, e Noemi saiu, e as perdas foram muito grandes, perdeu a família, perdeu tudo o que possuíam financeiramente, e depois retornou de mãos vazias. Ela disse, eu me senti uma Noemi, saí sem direção, saí e a gente sai de mãos cheias e volta de mãos vazias. Mas a atitude dela é louvável, a atitude inteligente, muitos outros que de repente estão por aí, seja o orgulho sustenta, a pessoa vai sustentando um orgulho, um sentimento, e não deve sustentar absolutamente nada de orgulho, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou voltar para onde sempre foi bênção para a minha vida, e é o que ela fez, está aqui hoje, eu disse, com o maior prazer, vou recebê-la e vou ligá-la ao corpo de Cristo, novamente, vai estar debaixo da nossa cobertura de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém?